E aí, repetitosa, tá bom? Tá melhorado, irmã? Tenho que te contar um babado do boy Ei, abafa Tu quer falar do boy da Mona, só que ela tá do meu lado Nem vem de deixa abaixo que isso já foi esplanado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Quer falar do boy da Mona, só que ela tá do meu lado Nem vem de deixa abaixo que isso já foi esplanado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vem, vem, vem de deixa abaixo que isso já foi esplanado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso Vou tirar do vivo a voz e colocar no reservado Abafa o caso, oi? Abafa o caso, oi? Abafa o caso Obrigado.